Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo, onde cai minha mão, meu selo gravo, nudez total Todo prazer provém do corpo, como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita Mas ela é um livro místico e somente a alguns a que tal graça se consente É dado lê-la Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo, onde cai minha mão, meu selo gravo, nudez total Todo prazer provém do corpo, como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita Mas ela é um livro místico e somente a alguns a que tal graça se consente É dado lê-la Eu sou um que sabe